Vamos para a dica rápida de hoje. Documento digitalizado tem o mesmo valor jurídico ou não? Então pessoal, nós estamos aqui para mais uma dica rápida do dia e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Um documento digitalizado tem a mesma validade jurídica ou não? Bom, tudo começou em 2007, mas foi em 2012 que entrou em vigor a lei que regulamenta a digitalização de documentos, chamada de Lei de Digitalização. Quem regulamentou isso foi o Senado, através de votação de deputados, é claro. Bom, e o mais importante, onde a gente utiliza esses documentos digitalizados? Em vários lugares. Agora estão sendo adotados, por exemplo, o peticionamento de processos judiciais de forma eletrônica, ou seja, o advogado utiliza seu certificado digital e peticiona através das provas enviadas do seu cliente. Que documentos podem ser utilizados? Todos. Vários comprovantes, contratos, etc. Mas é importante, o documento original não pode ser descartado, porque se tiver indício de fraude, o juiz pode solicitar. E se você não tiver como apresentar o documento físico original, ele é descartado. E pode ter sensões bem interessantes e legais em cima de você por causa da fraude, ok? Então pessoal, gostou da dica? Então seria isso. Agora nós vamos passar para o próximo ponto. E a certificação digital. O que acontece? Você quer saber? Aguarde, a próxima dica vai vir aí. Até mais! Tchau! 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 Tchau!